E fala galera do YouTube! Lipão na área com mais um vídeo para o canal! E galera, no vídeo de hoje aqui estou com GTA V Online, com mais aí um vídeo da nossa série. E pessoal, no vídeo de hoje aí eu vou contar aqui uma novidade que acabou de chegar aqui no meu... Na minha conta aqui da live, né? Aí mais precisamente para o GTA, primeiro estou aqui dando uma fumadinha, agora vou beber aqui uma Coca-Cola, né? Bom galera, o que chegou aqui na minha conta foi 500 mil dólares, né? Não é reais, não é dólares, 500 mil dólares que a Rockstar tinha prometido para o pessoal. Porque no começo que você começou aqui jogar online, tinha bastante problemas na conexão e houve bastante reclamações. Aí a Rockstar tinha prometido, vou dar 500 mil dólares para cada jogador do GTA Online por uma forma de recompensa, né? Por terem aí calma, né? E esperado uma correção desse bug. E estou aqui, né? Eu estava com 2 milhões e... Vou entrar até aqui no menu da pausa, né? Que fica mais fácil. Eu estava com 2 milhões e 400. Olha lá, vocês estão vendo lá no canto superior direito. Olha lá, eu estava com 2 milhões e 400. Agora eu estou com 2 milhões e 900 no banco. E vou, pessoal, queimar esse money aí. Oh yeah, vou queimar esse money aí, esses 500 mil. Porque eu já tinha uma boa quantia guardada que... Que eu não... Se eu não ia me fazer falta mesmo. E se eu tinha esses 500 mil ou não. Então vou queimar isso aí em alguma coisa, galera. Eu estava dando uma olhada. Ali na... Na internet, né? Você pode comprar aviões. Pode comprar barcos. Você pode gastar com o que você quiser. Né? E eu já tenho esse apartamento aqui no GTA Online. Que eu paguei... Eu acho que 300 e poucos mil. Que é o... Que é o apartamento, assim... Com o andar mais alto que eu encontrei no jogo. Que é o andar 101. Opa, 101. Né? Andar 101. Tô aqui tomando um... Uma Red Label. Oh yeah. E... E eu acho que eu não vou queimar esse money. Aqui, olha a bela vista que eu tenho no meu apartamento, galera. A vista, assim, que eu mais achei sensacional. Gostei mais dessa vista do que a vista lá do... Aquele apartamento lá de 400 mil. E... Não vou queimar num apartamento de 500, de 400 mil. Que eu já tenho um aqui top de linha e... E não muda praticamente nada, né? Lá no andar de baixo. Onde tem o meu quarto e tudo mais. Tem mais uma vista top. Mas... É... Vamos queimar esse dinheiro aqui, galera. Eu acho que eu vou lá comprar mais alguns veículos pra mim. Vamos lá dar uma olhada no que eu tenho lá na minha humilde garagem. Aqui no meu apartamento. Vamos lá. Tô aqui com o meu chapéu de cowboy muito estiloso. Oh yeah. Olha aqui, galera. Eu tenho essa Lamborghini. Lamborghini aqui. Muito top, né? É... Muito top. Olha lá. Olha lá. Vida de empresário, né, galera? Olha lá. E... Tem aqui uma... Dodge Ram ali. Um monte de carros aqui. Eu vou dar uma volta com a minha... Bugatti. Não, não. Vou dar uma volta com essa daqui. E vamos ver o que a gente pode comprar. Deixa eu dar uma olhada aqui na internet. Antes mesmo de sair aqui da... Da garagem ainda. Vou dar uma olhadinha aqui. Aqui em dinheiros e serviços. Temos aqui a... A dinastia. Não, aqui é pra comprar apartamento, né? Vamos lá em viagens e transportes. Ó. Aqui tem helicópteros e tem aviões e tals e tals. Zaz, zaz, zaz. Eu já tenho um... Um avião desse daqui, ó. Eu não tenho ideia se eu compro uma a mais ou não. Tá. Vamos dar mais uma olhada aqui. Carros exóticos. Ó. Esses daqui estão... Esses de cima aqui, o Z-Type e o Stinger. Eu não vejo, assim, vantagem em adquiri-los eles. Vou dar mais uma olhada aqui. Bom, temos esse aqui, o... Esse aqui que é o cabro, né? Que parece uma... Ó, esses daqui que não tem foto, pessoal. Eu dou a dica pra vocês colocarem o nome do Google. E de colocarem lá GTA... GTA 5. Que aparece a foto bem certinho do... Do... Do carro lá, né? Esse aqui é o Cornet. Que eu gosto... Cornet. Que eu gosto bastante. Tem o Votk também. Que é um carro conversível. Eu vou comprar esse daqui, ó. O Votk. Se eu não me engano, é esse daqui que eu tava com ideia, né? Bom, agora vem a parte mais difícil, né? Que cor que eu escolho? Eu vou pegar a branca porque eu gosto bastante. Opa, mudei aqui. Vamos pegar a branquinha aqui mesmo. Vamos encomendar, ó. Encomendado já. 150 mil. Oh yeah! Votk. Votk. Será entregue na sua garagem em breve. Beleza, beleza. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos dar mais uma olhada. Ah não, vou comprar já dois carros de uma vez aqui. Temos dinheiro pra queimar mesmo. Então é isso aí que nós vamos fazer. Né, pessoal? Eu vou pegar, eu acho que esse daqui também não. Esse aqui eu acho que não. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Hum... Hum... Vamos pegar esse daqui, ó. Esse aqui mesmo. Esse aqui é top, esse aqui também. Vou pegar um... Hum... Um vermelho, galera. Esse aqui vai ser massa vermelho. Vamos encomendar. Ah, eu vou ter que substituir algum veículo, né? Eu tenho aqui uns veículos... É... Que eu tinha destruído, né? Vou substituir por esse aqui. Pronto, já substituí, já deu. Já... Já Elvis. Já Elvis... Isso aí é que dá. Aí. Vamos então dar um rolé aí enquanto chega minhas novas máquinas. E vamos conversar um pouco aí, pessoal. A Rockstar aí, então... Olha lá. Muito top esse meu carro aqui, hein? E a Rockstar, então... Conseguiu aí... Finalmente depositar esses 500 mil. Estava aguardando bastante ele. Porque esses 2 milhões que eu tenho, eu não queria mexer assim, queimar eles à toa. Porque vai ser lançada alguma DLC. Eu acho que logo, logo vai ser lançada alguma DLC. E eu tô... Eu, como várias pessoas, estamos aí guardando bastante money pra... Pra gastar na DLC, né? Eu acho que vai ser uma DLC muito boa. E eu acho que vai... Compensa mesmo você... Você guardar um pouco de money pra gastar em alguma coisa útil, né? Digamos assim. Agora, assim, o que eu mais vou gastar dinheiro vai ser em carros, pessoal. Veículos, motos... Ah, é. Falando, eu tinha que comprar uma moto também. Mas não vou comprar logo a moto, não. Pessoal, eu vou ir lá numa... Numa parte do mapa, onde eu... Gosto bastante de ir. Que é o... Ver a paisagem lá. Que é naquelas montanhas. Se eu não me engano, é aqui. Eu acho que tem que subir aqui mesmo. Vamos subir lá, pessoal. A parte muito top lá. E é isso daí. Valeu pelo feedback, pessoal, nos vídeos aí. Assim, no vídeo de GTA V, eu vi que a galera tá gostando bastante. Nossa, aqui deu uma pequena capotagem. E a galera tá gostando bastante. Isso daí eu fico muito contente. Com o sorriso nos dentes e... Nossa, galera. Olha lá, ó. Ah, filha da mãe. O louco quer me matar, velho. Nossa, cara. Não. Vou bater um X1 com ele, velho. Vou bater um X1. Olha lá. É o... Snydecker. Alguma coisa assim. Um nome muito louco dele. Mas vou bater X1. Eu tô aqui gravando aqui de boa no estúdio. Aí ele vem lá e me mata. Sai daí, velho. Sai daí. Ele tá tentando, eu acho, roubar aqui. Olha lá. E tá já tentando roubar. Tá ele e mais um. Tão em dois. Olha lá, galera. Olha lá. Vou matar ele. Matei. Matei. Eu acho. Não, não, não. Tá quase, galera. Nossa, tô aqui concentrado. Quero matar ele, cara. Quero matar. Só que ele tá... Ele tá correndo lá pra cima. Nossa, tô com a vida aqui embaixo. Não, é... Muita sacanagem, cara. Ele não deixa nem um gravar em paz. Próxima vez eu vou entrar numa sessão solo. Aí já Elvis, né? Quero ver que alguém vai mexer comigo, bro. Bom, meus veículos já chegaram lá na... Na coisa. Não, mas vou aqui fazer uma trilha mesmo. Vou tentar subir aqui nessas montanhas e ir tentar avistar o outro lado delas lá. Pegar aqui minha micro SMG. Olha, galera, que gráficos lindos esse daqui. Depois eu vou fazer um vídeo, pessoal. Aí no GTA V mesmo, as missões principais. E eu vou fazer uma trilha aí no GTA V. Vou ir nas montanhas aí e vou mostrar pra vocês o desertão do GTA. Que é muito filé. Né? As montanhas. Nossa, muita sacanagem daquele... Daquele homem lá. Que me matou. Olha lá. E tá subindo aqui. Nossa, não acredito, cara. Faltou munição. Vagabundo. Morre, vagabundo. Você me matou, né? O safadão, cara. Muito safado. Ele me matou e... Ainda queria vir aqui me matar novamente. Olha lá. Ganhei 13 dólares dele. E tem mais uma quantia aqui, ó. 50. Ganhei 63. E eu vou... Ah, agora eu já consegui um veículo aqui. Deu boa já. Vamos aqui. Dar um rolé com o carro da polícia. E, pessoal. Aí, se vocês me perguntarem aí como que eu tô conseguindo bastante dinheiro no GTA V. Aí eu já tô com 2 milhões e pouco. E só tô nível 12, né? Nível 12. Acessem aí o vídeo que tá aí nos comentários. Como conseguir dinheiro infinito no GTA. Que é um bug. Que ainda eu tava olhando na Rockstar. Testei. Ontem eu testei. Tava funcionando ainda esse bug. Então, acessem lá, pessoal. Que vocês vão... Oh, my God. Oh, shit. Fuck you. Você cometeu um suicídio. Mas é bem isso que eu queria, pessoal. Pois aí eu já consigo... Ficar mais perto, eu acho, lá da minha casa. Não, não consigo ficar mais perto ainda. E o ruim é que eu não consigo achar táxi. Oh, yeah. Fuck. Vou pegar esse aqui. É... Vou roubar esse carro aqui mesmo, que é muito style. Ó, tinha uma Dodge Ram ali que passou. Opa, opa. Tem uma Dodge Ram aqui. E o louco tá aqui, ó. Vagabundo. Morre também, safado. Aí. Consegui pegar Dodge aqui. Só que teve um probleminha, né. A polícia já veio atrás de mim. Vai pra lá. Vai pra puta que pariu, polícia. Não vem me encher o saco, polícia do demônio. Se eu tô de boa aqui roubando os veículos e ainda se vem me encher o saco. Sacanagem, polícia. Sacanagem, ó. Uma recompensa foi posta sobre a sua cabeça. 3 mil. Oh, shit. Agora eu tô sendo procurado, pessoal. Muito louco. Ó lá o Splinter. Griffon 3, que é o meu amigo Renato, né. Acabou de entrar na live. Nossa, galera. Agora eu tô sendo procurado pela polícia. Agora fudeu tudo, velho. Agora eu tô sendo fugitivo. E ainda mais pelos players, né. Foi posta uma... Uma oferta. Ó lá tem o meu... O meu carro lá, galera. Então já vai dar pra mim pegar ele e... E fugir mais rápido da polícia. Oh yeah, eu gosto. Ah, polícia. Sai daqui, mano. Sai daqui, mano. Eu só quero pegar aqui meu... Meu carro, velho. Limpaz, velho. Eu só quero pegar ele em paz. O pessoal tentou demolir ele, ó. Vocês podem ver que tem um monte de... De bala ali no carro. Mas não conseguem pegar, não, galera. Vocês acham que é fácil pegar o carro do Lipão? Não é fácil, cara. É difícil. Ó lá, ó. Tentaram explodir. Não tem nem pneu mais, cara. Fudeu tudo no geral, né. Lipão que só se ferra no jogo aqui, velho. Só se ferra, mano. Eu queria ir lá na minha casa, mas não consigo mais. Porque eu só me ferrei, velho. Só me ferrei, velho. Ah, mano. De fé, mano. De boa, mano. Já vou sair desse carro aqui. Nossa. Tem a porta aqui, Bruno, né. Ah, já se fudeu de novo. Se fudeu, mano. Danada, danada, danada. Eu acho que eu vou cortar umas partes do vídeo. Eu acho que eu vou cortar. É, galera. Foi destruído o meu veículo, né. Voltamos aqui no game. Ó lá. Aqui, ó. Já consegui um veículo muito massa aqui. Nessa mini mansão. Nossa, tá vindo um player maldito. Cara, nossa. Eu odeio o player. Antes deu maior fulco-vulco aqui por causa disso. Ô vagabundo. Nossa, cara. Eu desisto, mano. Só me mata essa porra desse jogo, velho. Vou exercer um solo a próxima vez. Eu tô aqui tentando tirar aqui o meu... Ir lá pegar o meu carro lá. Mas não consigo, galera. É muito louco isso aqui. E já tá faltando o bateria aqui do meu notebook já e... Se fuder, mano. Se fuder, velho. Eu tô até tentando dar um mergulho ali, mas não deu. Ó lá. A cara tá vindo com a bicicleta. Vou matar. Vou matar. Vou matar. Aí, matei. Shit. Fuck. Muito... 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 Muito bem feito pra você. Ah, a polícia é de boa, tá ligado? A polícia não mata ninguém. A polícia é muito nubosa. Polícia é muito noob. Aí vem esses players, né, pessoal? Vou lá rapidão. Só mostrar lá os meus veículos que eu comprei, né? Aí uma forma. Tô queimando esse money aí da Rockstar. Deixa eu ver. Eu gastei. Eu acho que 300 mil, né? Foi 151. E mais 100 e alguma coisa no outro, né? Foi aproximadamente 300 mil. Que eu gastei. A polícia tá vindo lá atrás de mim. Mas eu não... Eu quero me esconder da polícia, pessoal. Vou me esconder da polícia. Já invadiu aqui uma casa. Aí, ó. Deu boa já. Vamos aqui sair. Belo e formoso. É... Fazendo de conta do que nada houvesse acontecido. E meu notebook já está ali. Voltei aqui, galera, com o GTA. Vamos lá, então. E na minha canção... Na minha canção... Na minha... Falei errado aqui, velho. É na minha mansão aqui do GTA 5. Yeah, motherfuck. E vamos lá. Ver o que chegou. As belezuras aí. Da Rockstar Games. E morre você também, meu chapa. Ninguém mandou você ficar ali no meio da... Da rua feito um palhaço. Não é verdade, né? Tipo, ali feito um bobo ali. Ah... Eu atropelo mesmo, mano. Aqui minha live tá na descrição desse gameplay. Nossa, já peguei o caminho errado aqui, bicho. Tenho que dar a volta lá, porque eu acabei fazendo uma cagada aqui. E... Tá aí na descrição do vídeo a minha live. Quem quiser aí jogar comigo, né? Vamos... Vamos aí fazer um... Um vídeo, um dia desses com os inscritos, então. Já vai dando aí o nome. Teu nome aí, já. E é nóis que tá, né, galera? É nóis que tá. Nossa, cara. Eu sou muito burro, velho. Peguei o caminho totalmente errado aqui. Eu devia ter já entrado ali na primeira... A rua, mas não, né? Mas não, né? Eu sempre pego o caminho mais longo, porque é pra queimar gasolina. Já que a gente tá tudo aqui cheio da... Da bola, né? O estúdio ali do Maicon de Santa. Eu vou ir sem esse veículo SUS aqui demais. Muito... Muito lixo. Porque senão... Não vou ter espaço na minha... Meu estacionamento. Olha, galera. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Voltic. Eu acho que é. É convers... Eu acho que é conversível. Não sei. Veio até com... Com fibra de carbono, capô. Eu falo que é fibra, mas na verdade é só uma pintura. Tá ligado, meu? É só uma pinturinha. Tá ligado? Mas eu falo que é fibra mesmo. E tem mais um ali, ó. Esse aqui é aquele vermelho lá que parece o... Agora me esqueci o nome. O nome dele, mas é muito massa esse aqui. Eu acho que tinha no GTA IV também. Eu já gostava bastante dele. Né? É esse daqui sim que é o Constantini. Eu acho. Alguma coisa assim. E... Vamos lá então, galera, aqui. Pegar um carro desse aqui e dar uma tunagem lá. Dar uma tunada nele. Bem de leve, né? Gastar um pouco do money já que tamo aí com... Com tudo. Aí, pessoal. Estamos chegando lá na... Estamos chegando lá na... Como que é o nome? Na oficina, né? Nossa, corre demais esse carro aqui, galera. Esse Volt. Eu acho que é Volt que é o nome dele. É assim. É porque é um carro bem leve, né? Não é conversível. Isso aqui não é, não. Olha lá. Vem até com luzes de xenon já. Luzes de xenon de fábrica já, né? Então, eu sempre falo pra vocês comprarem lá na Legendary Motor Sport. Legendary. Pois lá é mais confiável, né? Eu já venho até com... É... Seguro, né? E perdas, roubos e um monte de... De coisa. Ó, vamos um pouquinho tunar. Esse aqui eu acho que vai ser meu carro xodó, galera. Esse aqui vai ser o mascotinho lá. Olha aqui, galera. Muito top com a frente. Aqui não tenho ainda melhorias no motor, né? Capô. Vamos colocar uma fibra de carbono. Buzina. É... Vou colocar a buzina de caminhão. Pra dizer que eu sou um... Um carro bem forte. Mas, na verdade, não é. Cobertura aqui, galera. Já veio, né? Placa. Vamos escolher uma placa aqui. Pegar essa placa aqui azul mesmo. Amarelo com azul. Pintura, né? Vamos pegar aqui um... Metais, não. Tá tudo bloqueado. Vamos pegar um fosco. Eu gosto bastante de carro fosco. Que é o branco gelo, né? Pegar um... Eu sempre pego branco, né? Mas eu queria achar alguma coisa mais diferente, assim, pra mim colocar. Deixa eu ver clássico. Tem alguma coisa clássica aqui? Não. Vamos ver se tem alguma coisa clássica aqui. Pegar... Amarelo, galera. Que fica... Até fosco. Fica parecendo um Porsche. Tá ligado? Só que tem um outro Porsche. Amarelo. Aqui ficou top. Nossa. 11 mil, galera. Porra, velho. 11 mil essa... Pintura, né? Cor secundária. Vamos ver aqui um... Fosco também. Não sei onde que é essa cor secundária aqui. Realmente não sei. Vamos aqui ver o que mais tem. A pintura aqui já foi tudo... Tudo normalizada, né? Vamos aqui ver a saia personalizada. Aqui tem uma... Saia personalizada. É aqui a lateral, né? Vamos colocar essa aqui também. 5 mil. Spoilers. Aqui que é o aerofólio, né? Oh, yes. Aqui é o aerofólio de carbono. Ficou muito top. Suspensão, né? Eu queria colocar uma de competição, mas é só no nível 71. E vai levar muito tempo, né? Vamos pegar uma roda esportiva aqui mesmo. Uma roda muito esportiva. As rodas esportivas bonitas só estão lá para o final mesmo. Potente. Não tem rebaixado. Rebaixado não fica massa. De luxo também não. Tuning. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Vou pegar esportivo mesmo. Essa aqui estrela ficou boa também. Não. Essa aqui ficou uma melhor. E vamos aqui colocar uma cor na roda. Eu acho, galera, que fica bonito um vermelho na roda. Não sei. Eu acho que fica bonito um vermelho. Ou um carbono. Sei lá. Vou colocar um vermelho aqui. Oh, yeah. Ficou muito top. Aham. Tá. Pneus. Tá. E janelas. Tem aqui um único que eu posso colocar. Vamos ver quanto o meu carro já vale. Eu não posso vender ele. Olha. Ficou muito massa, galera. Olha. Olha que carro mais bonito, galera. Nossa. Olha. Muito top. Olha. Olha o ronco dele. Até aqui desligar a música. Olha. Ficou bom mesmo, galera. Vou até dar uma volta aqui. Para encerrar o vídeo. Que já estou aqui com... Porra. 20 e poucos minutos de vídeo. Só que eu vou... É lógico, né. Eu vou cortar um monte de partes, né. Olha de rápido que ficou, galera. Eu não mudei nada do desempenho dele, né. Eu acho que eu mudei alguma coisa. Mas... Nossa. Já arrebentei tudo com o carro, né. E só me sobrou... Deixa eu ver. Estou com 2 milhões e 500. É isso? É. É isso aí. É. Me sobrou, galera. Me sobrou 100 mil só. Do que eu tinha ganhado da Rockstar. Sobrou 100 mil. Então, queimei tudo o dinheiro. É nóis. Porque nós é vida louca. Ostentação, galera. Ostentação, né. Nós estamos ostentando aqui. Veículos novos. E tudo mais. Vou ligar aqui o nosso farol, né. E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, galera. Um vídeo aqui mais descontraído. Adicione eles aos favoritos. E também dá um like, galera. Pra ajudar na divulgação. Vocês não fazem ideia quanto que me ajuda aí vocês darem um like no vídeo. E também, galera. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Pra ficar aí por dentro de todos os vídeos do GTA V. Que agora o meu canal vai ser só vídeo de GTA V. Até o final do ano, galera. Só vídeo de GTA V, né. E valeu, galera. Tem novidades por aí. E valeu, galera. Até o próximo vídeo. E eu lhe pôo fazando. Abraço e foi. Fui.